Galera, essa aqui é a CRV do Rio de Janeiro, nós estamos fazendo. Teve um convendedor aí no Rio que falou para o nosso amigo aqui, o Rodrigão, que o serviço é de amador. O cliente tem uma necessidade e nós temos um trabalho a fazer. E o cliente foi chamado de louco por vir aqui em Londrina. E eu quero dizer que a única loucura aqui é que nós somos apaixonados pelo que fazemos e pela qualidade que desenvolvemos para os nossos clientes. Essa é a maior loucura da nossa oficina e do nosso trabalho e daqueles que procuram o nosso trabalho. Tamo junto, se você curtiu, deixa seu like e a gente vai se falando.